E aí, ô, errei! E aí galera, tudo beleza? Falar sobre selim de mountain bike, como escolher um selim ideal, como ter características melhores num equipamento, com mais chance de dar certo, sem vocês definirem no bike fit, se bem que depois o selim pra dar certo ele vai ter que estar bem regulado. Mas características que não são legais num selim, quando a estrutura, eu tô aqui mostrando numa road bike, numa speed, mas pode ser numa mountain bike também, essas características funcionam pras duas bikes. Começando pela estrutura, aqui, se tu pegar ele e apertar aqui, ele tem até uma certa movimentação, mas a estrutura dele tem que ser rígida, não pode ser aquele selim molenga que tu faz assim e ele dobra muito, que tu faz assim pra cima e ele dobra muito com as laterais. Pode pegar com a mão, ele não precisa estar nem na bike. Numa loja, se tu pegar aquele selim que é molenga aqui, ele tende a não funcionar direito. Por que que às vezes ele funciona? Porque a pessoa, às vezes, precisa um selim 140 e tá usando um selim 155, ou precisa um selim 135 e tá usando um selim 155. Ou seja, ele dobra, ele diminui a medida lateral, mas ele ainda não é pequeno. Agora, pra quem precisa um selim 155, por exemplo, pega um 155 que dobra e que é uma estrutura mole, provavelmente não vai funcionar. Porque o que que vai acontecer? Vai sentar, ele vai dobrar, vai ficar assim, nesse formato, tipo um gomo de uma telha ou que nem uma telha romana e a pessoa senta como se estivesse sentado em cima de uma telha romana. O que que acontece? Os isquios, que são os ossinhos, quando a gente encaixa aqui na bike, eles vão abrindo e a gente acaba tendo até aquela dor no lado interno do ossinho que a gente tem na bunda em contato com o selim, porque ele vai abrindo e vai não dando o apoio. Fora que vai passando pelas imperfeições. Imagina se o selim ele é mole na mão, fazendo uma pressão aqui de 6, 7 quilos. Imagina uma pressão de uma pessoa de 80 quilos fazendo força, mas com uma bike reagindo no terreno e se dobrando. Por isso, atento a essa questão. O selim vai ser macio ou não vai ser macio? Tem uns que são secos de carbono, sem nada. Tem outros que são fofões dessa grossura, parece até um sofá, parece até um colchão, parece até uma almofada. O que que acontece? Ele muito duro vai priorizar mais a movimentação e tu usar ele por curtos períodos. Um selim muito seco, muito duro, com a boaxa muito dura, muita densidade ou só aquele de carbono, ele funciona para alguns ciclistas, mas para a maioria ele vai acabar dando desconforto no pedal longo. Imagina um selim de XC que vai favorecer a movimentação, que vai ser leve, tecnológico, enquanto a pessoa usa por mais ou menos uma hora e meia na trilha e a outra pessoa vai pegar esse selim seco, seco e vai andar, seco que eu digo super duro, vai andar, sei lá, duas, três, quatro horas em cima, vai acabar sentindo o isco porque o estofamento do bretele não vai ser o suficiente. Ah, então eu tenho que pegar um fofão. Eu costumo chamar que é o selim fofão, aquele selim fralda, que ele chega a selar em todas as partes íntimas da pessoa, no períneo, na bunda, entre as pernas, porque o que que acontece? Se ele é muito macio ao toque aqui de cinco, seis quilos de pressão com a mão, imagina com a pessoa sentando em cima. Os iscos vão até o fundo da espuma, aí não tem espuma para absorver, ou seja, não tem densidade e todo aquele material na volta acaba ficando selado no ciclista e causando excesso de material, pode causar assaduras, causa até um aquecimento maior da área, ou seja, é um material desnecessário, então o selim fofão demais também não é bom. Então o que que é legal? Estrutura rígida e uma densidade como essa. Esse aqui é um selim da Bontrager, existem várias marcas, esse aqui é feito pela Trek e existem várias marcas de qualidade e tem vários valores diferentes, inclusive não quer dizer que o selim mais caro vai ser o melhor para ti, por exemplo, escolher um selim de XC, de carbono, que é super seco e rígido, pode não ser o mais confortável para tu fazer aquele longão de quatro, cinco horas e é um selim do valor super elevado. Então tem que adaptar não só o valor, mas também ao tipo de utilização que tu vai fazer. Olha só, esse aqui tem uma densidade bem legal, ele é macio, mas nem tanto, ele é firmezinho. Outra coisa é a medida, se ele for mais estreito do que o ideal para ti, não vai funcionar. Por que que eu não vou passar para vocês aqui técnicas de medidas para isso? Porque é o seguinte, se vocês fizerem uma técnica qualquer, escolherem um selim muito estreito ou escolherem um selim ideal, com a densidade ideal, estrutura ideal, marca boa e também na medida e vocês não regularem ele bem, deixarem ele muito positivo, deixarem ele mais alto que o ideal, deixar ele mais baixo que o ideal, errar o recuo também, que a pessoa não consegue encaixar bem aqui o lugar no isco, errar o recuo, ou seja, não vai funcionar. Então, o selim funciona quando? Quando ele tem altura, recuo e ângulo ajustados e quando ele tem boas características. Selim vazado, muita gente tem pressão no perímetro e diz, eu tenho que comprar um selim vazado, vai resolver a minha vida? Se for um selim vazado bom, como esse aqui, vai resolver a tua vida. Se for um selim ruim, não vai. Vazado é quando ele tem essa, vou mostrar com a bike junto, ele tem esse vazado aqui, esse buraco no meio. Então, tem selim que tem qualidade e tem selim que não tem qualidade. Eu já vi selim vazado, que até essas laterais aqui dele, de um lado e do outro, acabam machucando o perímetro. Tem um acabamento, às vezes, grosseiro e não tem nenhuma ergonomia. Selim muito retos, pode ver que esse selim aqui também tem um desenho da ergonomia. Ele tem a parte de trás mais alta e ele faz um formatinho aqui de sela. Se vocês pegarem um selim completamente reto, pode ser que ele não funcione, porque a pelve não é assim, não é reta, então a gente precisa de uma certa curvatura. Mas muitas pessoas se adaptam no reto também, quando ele está bem regulado. Então, eu sempre digo, regulou, altura, recuo e ângulo não serviu, não deu certo, aí parte para a troca de selim. Aí não acontece aquele caso da pessoa, ah, eu tenho quatro, cinco selims e não consigo resolver o meu problema na bike. Como eu estou falando na questão de escolha de selim ideal também, claro que eu vou falar de outros fatores que interferem no conforto, que é um bom bretel ou uma boa bermuda de ciclismo. Se tu tiver maior do que o ideal, eles começam a subir na perna, acumular material na virilha, então um bretel de qualidade muito grande não vai funcionar e muito pequeno, muito apertado também não. Então ele tem que estar na tua medida, ele tem que estar vestindo bem, tem que ser do teu tamanho, tem que ter a compressão necessária, ter uma boa marca, uma boa respiração no tecido e um bom forro numa densidade ideal. O que é melhor? É gel? É espuma? Sendo de boa marca, sendo de qualidade, vai funcionar a beleza. Beleza, várias características sobre selim. Então é isso interessante, falar como que eu faço o trabalho no estúdio Eco Bike Fit, que é o melhor que a pessoa já tem. Então para a pessoa não passar por três, quatro selims, ficar escolhendo, dando tiro na lua, escolhendo um, outro, passando pelo selim ideal às vezes e achando que ele não é bom porque ele está mal regulado, a gente faz o melhor com o que a pessoa tem. Se não dá na medida, se tem características muito ruins, a gente já vai adiantar isso. Cara, esse selim provavelmente não vai funcionar. Mas se é um selim bom, na medida a gente vai lá e regula. Altura regula o ângulo, regula a bike toda. Beleza, andou, não se adaptou ao tipo de selim, tem um prazo de 45 dias, retorna no estúdio com selim novo e eu reajusto tudo sem o custo adicional. Por quê? Porque cada selim ele vai ter uma regulagem diferente, por exemplo, a altura do meu cavalo é tanto, a altura do meu selim é tanto. Não, isso é receita da internet, esse vídeo aqui também está na internet, então não estou falando mal da internet, mas é coisa que não faz muito sentido, não mensura o tamanho do pé, não mensura ângulo de joelho, não mensura o lugar de sentar. Então pode ser que um selim fique perfeito em uma regulagem. Outro selim de outra marca, outro modelo, a gente tem que descontar um pouquinho aqui na altura do canote ou para mais ou para menos, ou mudar um pouquinho o recuo aqui para mais ou para menos. E também a questão de ângulo, dependendo da ergonomia, tem uns que tem que funcionar um pouquinho mais negativos que outros, para ele não causar a pressão. O negativo aqui a gente nivela a bike, faz assim ó, no detalhe esse tipo de trabalho, porque ele tem que ficar negativo ao ponto que ele não pressiona o ciclista e ao ponto que ele não escorrega para frente. Então não adianta tu regular, fazer o ciclista parar de escorregar e causar pressão, não adianta arrumar uma coisa e estragar a outra. Agora a dica aqui de ouro para vocês, que geralmente vai funcionar, geralmente, tá? Ah, como medir o meu whisky para descobrir a largura do selim que eu tenho que comprar? Isso às vezes não funciona, tá? Porque o que acontece? Uma frente mais baixa, o ciclista senta aqui, ele se projeta mais. Uma frente mais alta, ele se projeta menos, flexiona menos o tronco. Então, largura de selim não é só medida, ah, meu whisky é tanto, eu tenho que botar mais tanto e comprar o selim de tal medida. Vai depender da medida do whisky, o quanto a gente vai botar mais e se trabalhar mais flexionado para frente, fazer uma rotação do quadril, a gente trabalha com menos medida. Se trabalhar com o tronco menos flexionado, fica mais sentado, menos projetado para frente, acaba precisando de mais largura de selim, a gente usa um pouco mais. Mas, geralmente, as pessoas se adaptam a partir de 145 para cima. Então, é mais certo entre 145 e 160 que tu vai achar um selim ideal. Poucas pessoas se adaptam, geralmente o cara que se adapta naquele selim 130, ele tem o whisky estreito e ele tem uma perna grande, ele fica bem projetado para frente, porque perna grande sobe muito o selim dele e aí ele fica mais projetado para frente. Os caras que têm a perna grande são mais magrinhos, como eu, assim, e também tem a distância, porque às vezes tem a pessoa que é magrinha e tem o whisky estreito, tem a pessoa que é magrinha e tem o whisky mais largo. A questão de ter peso ou não ter peso não interfere muito. E para as mulheres, geralmente, as mulheres têm uma largura, em média, maior do que dos homens. E quando as mulheres sofrem com desconforto no selim, geralmente com as partes íntimas, isso é um tabu. As pessoas têm, às vezes, vergonha de falar. Não falam comigo pelo WhatsApp, mas quando agendam a avaliação e a gente está cara a cara lá no estúdio, eu atendo um a um, não tenho atendimento ao público, com horários de andadas, as pessoas começam a dizer, ah, não consigo pedalar, porque me dói aqui, assim, como que faz? E aí a gente vai estudando o caso. E às vezes é necessário um selim com uma ergonomia um pouco diferente. Ou vazado, ou que tenha aqui, que seja um pouco mais rebaixado no meio, e tem marcas de selim que projetam selims femininos, que são geralmente usados por mulheres. Já vi homens usarem selims femininos também, e está tudo certo. Acho que mulheres também usarem selims masculinos também, porque quando as bikes vêm, elas vêm tudo com selim padrão. Mas quando é um problema, e a gente não acha a ergonomia certa, e regula de tudo que é jeito, e o problema persiste, a gente escolhe um selim próprio para a mulher, e aí na largura ideal, e faz altura, recuo e ângulo. Resumindo, são características básicas, que tem selims aí com R$200,00, que tem essas características boas, e selims bem mais caros. Então não é só o preço que vai mandar. E se tu escolher com boas características, e tem a medida, e não está funcionando, ou é a bermuda obretelli, ou a regulagem, que vai interferir não só no sentar na bike, mas como toda a biomecânica. Eu sou o João Paulo Bike Feater, para quem não me conhece ainda, quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, na verdade, se inscreve no canal, ativa o sininho, as notificações, tem material lá no Insta também, vídeos que são exclusivos lá, vídeos que são exclusivos aqui, e eu convido para vocês a me seguirem, para a gente continuar trocando ideias sobre bike. E para quem é da região do Rio Grande do Sul, está procurando um bike fit de qualidade, com mais de 1.200 bikes ajustadas, vou fazer 7 anos que eu estou no mercado, sempre entregando muito resultado aí para a galera, quem é lazer, esporte, ou competição, pedala de tênis, são para todos os ciclistas, não precisa ser um competidor. Tira isso da cabeça, biomecânica é para quem gira o pé de vela, é para todo mundo. Está aqui na descrição do vídeo, o link para me achar, para se comunicar comigo e agendar o teu horário num dos bike fits mais conhecidos do país, como tem até um rapaz que é da cidade vizinha e me chama, brincando, né? E aí, João, bike fitter das multidões? A minha intenção, claro, que é ser mais conhecido, divulgar o meu trabalho, mas o meu trabalho é de formiguinha, é de um a um, fazendo cada bike como se fosse única, cada uma como se fosse uma, para ir do início ao fim e entregar um trabalho artesanal de precisão. Eu gosto muito do que eu faço, se quiserem o bike fit aqui, atendendo a galera de todo o Rio Grande do Sul que vem até Sapiranga, e também como bike fitter oficial na loja da Trek em Porto Alegre, que eu sou embaixador da Trek também. Tem uma Trek aqui e outra aqui. Certo, galera? Valeu, até o próximo vídeo. Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!